Forças do Tote aí contra o mano quitão. Vai levar a chibatada do quitão. Ó a última vez que eu levei de 3 a 0, pô. Ó a última vez eu levei de 3 a 0. Ai, droga. Mas já vai ficar automático já, ó. Rashford com a bola. Tem opção pro passe. O que é que ele acha que eu não vejo os vídeos dele, não? Ah, com paciência, trocando passes. Defesa pra desempatar, atenção. Ah, os sacos dele estão bem na frente, véi. Mandou curto o escanteio. Renato Sanches. Pra fazer! Bateu curtinho ali mesmo no canto. Matalos. Vai conduzindo e tem opção. De Maria. Aba de olho. Deu bote. Stanticip e corta. Deloque, jogo estudado, tio. O jogo tá estudado, velho. Tá difícil chamar o Zébio, hein? Tá difícil chamar o Zébio. Aí é perde o juiz. Aí é perde o juiz. Chamou o Zébio, moleque. Tá difícil chamar o Zébio. Cartão amarelo. Arbitragem apenas segue... Olha que tomo. Abaçando a barreira, tio. Adverte e mostra o cartão. Pro gol, bateu. Quero ver. Desaíli. É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Filipe Lan. Bola com o Filipe Lan novamente. Droga, velho. Que chute foi esse? Fofana. Rashford. Haaland. Boa interceptação. Ele leu bem da jogada. É um passo desse não, seu fresco. Haaland. Bateu. Vai fazer. Haaland. Se precisar, tem opção. O Fofana. Rashford para o gol. Gol. Hoje não é dia, rapaz. Tomei gol do Fofaná com o café na esquerda, tio. Mas não é meu dia, parceiro. Hoje pode me chamar de Vasco bonito mesmo, tio. Olha, amor, parceiro. A partida parece tudo agora e falta ponto. Nada dá certo, velho. Recomeça o jogo. Saiu o gol no finalzinho. Será que acabou? O gol. O quarto oficial indicou que vai ter mais de 2 minutos de tempo. Nada dá certo. O papo centro, nada dá certo. Fim de papo. Gente, vai ser legal pra você. Não serve aí. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Hum. Hum. Levanta a cabeça no lugar. A bola no chão esperando pela Breche o momento certo. Rashford. Matalos rouba a bola na moral. Di Maria. Pode partir. Tá com espaço. Não. Di Maria. Goooool. Ha. Esse recorde é chato Tocou de costa, rival Tocou de costa, mano Resport Recupera a posse da bola Bellingham Rivaldo com ela Recebe Bellingham Di Maria Borussia Dortmund chega Trabalha de pé em pé Tenta abrir a defesa Eles penteiam, trabalham de pé em pé Ah, o Catarroben é O Catarroben é uma cação, velho Esse é o lado dele, rapaziada Bola começa a segunda etapa Esse é o lado do Quintão Esse é o lado do Quintão Esse lado ele joga o melhor Fofana Pedri Benzema Vão tocando, procurando espaço na defesa Toca a bola de pé em pé com paciência Bola para o Rashford É agora Para empatar Olha o Rivaldo Bellingham Renato Sanchez Troca, mano Que perigo, que perigo, que bomba Ah, não gosta de ter eu não O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Deu bem a jogada Intercepta o passe Eusébio com ela Di Maria Renato Sanchez Renato Sanchez Mataus Filipe Lam Lam Di Maria Filipe Lam Eusébio Para fora Ele tentou a bola Para cima Mas Caio Bateu bem Mas ela acabou saindo do lado do gol Sobe a placa dos acréscimos Mas junho Fim de jogo Vambora Essa daqui é a derradeira, rapaziada Essa é a derradeira Uma vitória para mim E uma vitória para o Quintão Vambora Vamos juntos para mais uma transmissão Uma vitória para cada Fica aqui com a gente Que é diversão garantida Eu espero um jogo aberto Com os dois times Jogando em direção ao gol Nada de retranca O jogo está vai ser estudado, hein Rota para o Rashford Corta a zaga Mata o ataque Bellingham Ah, é Bellingham Só alguém está chamando muito o Rashford Hum Que terceiro bonito, hein Rápido, que drible Belo drible, Vileny Gianluca Zambrota Lothar Mataus A bola passa de P e P Para desencadar Atenção Eu já estou com muita bola, velho Rashford Vai fora, Quintão Sai fora, Quintão Hihihihihi Cuidado com esse Rashford Dele aí, mano Gianluca Zambrota Hum, volta para trás Volta para trás Volta a bola para trás Toca na bola O Borussia Dortmund Vamos para o segundo tempo Bom corte A jogada era boa A bola não passa, mano A bola não passa, tio É, rapaziada A bola não passa, mano É, rapaziada aqui tá com a bola dominada tipo maldini o lã o renato sanches e recebe belinham eusébio e tentam achar uma brecha vou tocar lá a bola de fome só ligar em boteco gamer seja bem-vindo substituição vamos ver quem sai quem entra bateu escanteio curto esse é o jogo de passe em pra fazer desenho para o que vai ficar assim é desarmado o renato sanches o belinham eles ficam com a bola e olha o rival do eusébio olha isso fala do eusébio aí tio eusébio eusébio